Olá, seja bem-vindo a mais esse tutorial Mendeley. Hoje vamos conversar sobre como adicionar referências à minha biblioteca. Peço que você leve a sua atenção para esse botão, destacado na parte superior da coluna à esquerda da minha página, o botão Add New. Ao clicar, perceba que eu tenho três formas de trazer documentos para essa minha biblioteca. A primeira forma seria de trazer arquivos no meu computador, onde eu posso clicar, seleciono um documento e esse upload automaticamente é feito para a minha biblioteca de referências. Caso eu queira, também posso colocar aqui entrada manual. Essa opção serve caso eu queira criar uma referência para, por exemplo, um livro físico. Então, eu posso preencher todas essas informações que o Mendeley me pede e, assim, eu crio a minha referência, que está pronta para ser utilizada como melhor de provérbio. Posso também, por último, importar um documento com metadados. Então, eu seleciono qual desses formatos aqui eu vou utilizar para ler esse documento. Clico. seleciono os metadados que eu quero trazer. Nesse caso, estou trazendo de Science Direct e ele também organiza aqui todas as informações. No nosso próximo encontro, veremos sobre outras formas de trazer documentos aqui para a sua biblioteca do Mendeley. Até lá!